Fala galera, beleza? Esse vídeo aqui, o vídeo parte 1, é que eu vou estar montando um projetinho de uma estante, uma prateleirinha mais ou menos, para porta objetos e vai funcionar também como uma sapateira para colocar tênis, calçados, essas coisas. Então eu vou estar utilizando essas madeiras que eu tenho aqui, essas chapas de MDF, que era uma outra prateleirinha, então a ideia agora vai ser fazer uma de mais ou menos uns 60 centímetros de largura e de altura vai ter mais ou menos 1,20 metro. Vai ser uma prateleira para porta objetos e a parte de baixo vai ser para organizar os tênis. Uma dica também é sempre quando for montar móveis de madeira, os seus projetos de madeira, procure utilizar sempre parafuso e não prego, porque sempre dá uma possibilidade de um melhor reaproveitamento. Se não ficar de acordo, você desmonta e monta do seu jeito novamente e com prego às vezes acaba danificando a madeira. Deveja a parte de baixo até a madeira. Ainda não, acima que a gente está fechando. Ainda não, acima que a gente está fazendo isso aqui. Ainda não, acima que a gente está fazendo isso aqui. Ainda não, acima que eu tenho que tirar, a gente está fechando. Então, vamos lá. E assim ficou pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora aqui já está pronto. Então as duas prateleirinhas de baixo vai ser para colocar tênis. Em cima vai ser para colocar objetos. Então o que dá para fazer também depois, o que eu vou estar fazendo, é colocar umas proteçãozinhas aqui. Se você for colocar um objeto aqui, por exemplo, pode correr e cair para os lados. Depois eu vou estar vendo isso aí. Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Inscreve no canal. Em breve eu vou estar postando mais vídeos. Falou?